Resolvemos dar esta conferência de imprensa para reagir de certo modo àquilo que foi, ou melhor, àquilo que não foi dito pelo líder do PSD no dia de ontem. E gostaríamos de nos debruçar sobre dois pontos essenciais, tem a ver com o reconhecimento do papel decisivo que o Partido Socialista, a todos os níveis, teve no movimento de solidariedade para com a Madeira e os Madeirenses, e também desafiar o líder do PSD a demarcar-se da proposta de revisão constitucional do Dr. Pedro Passos Coelho. A tragédia de 20 de fevereiro pôs em causa um modelo de governação nas últimas décadas e deixou a nu todas as fragilidades de uma região que cresceu, mas não garantiu a sustentabilidade do desenvolvimento e, por isso, deixa-nos a todos nós madeirenses e empresários madeirenses fortemente dependentes da solidariedade da União e do Estado. Uma situação que, naturalmente, poderia ser ultrapassada se tivéssemos tido um outro modelo de governação, uma outra forma de gerir os recursos que os madeirenses tiveram ao longo destas décadas. Mas, neste propósito, e no tempo difícil em que os madeirenses atravessaram após a tragédia, verificamos que os madeirenses souberam deixar de lado as diferenças, arregaçaram as mangas e deram as mãos para erguer de novo a nossa terra atingida pela tragédia. O Governo Socialista e o Primeiro-Ministro acorreram à Madeira a dar a sua solidariedade de todos e também de todos os portugueses para com as populações diretamente atingidas. O combate pela reconstrução é uma obra de todos, não apenas do Governo Regional e do Governo da República. Todos juntos, em solidariedade, prosseguiremos o nosso trabalho em defesa da Madeira e dos madeirenses. O PS reafirma que não vai baixar os braços nesta luta. Muitas vezes, de forma discreta, sem que a comunicação social tivesse conhecimento, desenvolvemos esforços para que nada falhasse, para que todos, todas as energias fossem postas ao serviço daqueles que foram atingidos pela tragédia. Fizemos e continuaremos a fazer o que for necessário para ajudar a Madeira e os madeirenses. Ainda na semana passada, tive um encontro com o Ministro da Presidência e um dos assuntos tratados foi precisamente o da reconstrução e dos diversos apoios à Madeira. Para que tudo corra como deve ser, de acordo com o que foi acertado na Lei de Meios, que garante à região a módica contiga de 1.080 milhões de euros para ajudar à reconstrução da Madeira e as vítimas da calamidade de 20 de Fevereiro. Para nós, Partido Socialista, o que interessa, sobretudo, é servir os madeirenses e portocentenses e ajudar as famílias, as empresas, dar casa e trabalho aos que precisam e confortar os que sofrem na nossa terra. O Governo e o Partido Socialista, como partido responsável, tudo têm feito e tudo continuarão a fazer para resolver o problema, os problemas dos madeirenses e encontrar as soluções adequadas. Para lá das naturais diferenças partidárias, o Partido Socialista e eu próprio demos boa conta da afirmação, ou das afirmações, de ontem do líder do PSD, Madeira, reconhecendo isso mesmo, mesmo que de forma implícita, a solidariedade nacional na qual todo o Partido Socialista foi determinante para que ela tivesse sido concretizada da forma como foi. Se em política pode não haver gratidão, os madeirenses sabem ser gratos. e é preciso saber interpretar o sentimento mais profundo dos madeirenses. E nós, socialistas, acreditamos que o povo madeirense reconhece o forte empenho do Partido Socialista, quer a nível regional, quer a nível nacional, na busca de soluções para os problemas que afetam a Madeira e os madeirenses. Por outro lado, gostaria de me referir à outra questão que também não foi devidamente esclarecida na intervenção do líder do PSD ontem. Não entendemos que, neste momento de grandes dificuldades sociais, o líder do PSD, Madeira, não tenha ido mais longe na sua demarcação da proposta de revisão constitucional do PSD a nível nacional. A questão que o Partido Socialista coloca é esta. Como é possível que tenha apontado as dificuldades sociais por que passam os portugueses e, particularmente, os madeirenses e, ao mesmo tempo, não tenha tido uma só palavra para os despedimentos sem justa causa que o PSD, a nível nacional, propõe. O Partido Socialista, no quadro das suas responsabilidades históricas na defesa do Estado Social de Direito, desafia o líder do PSD, Madeira, a dizer claramente e sem sofismas se está disponível a lutar contra a proposta de revisão constitucional do PSD na parte que põe em causa o Estado de Direito Democrático, o Estado Social, os direitos dos trabalhadores, como acabei de referir. Em conclusão, gostaria de dizer o seguinte. como é possível defender o Estado Social, a saúde e a escola públicas e, ao mesmo tempo, não estar contra a proposta neoliberal da revisão constitucional do Dr. Pedro Passos Coelho na parte em que essa proposta põe em causa justamente os direitos sociais dos cidadãos que o Estado Social consagra e que, naturalmente, a ser aprovada, esperemos que haja uma luta contra esta proposta, vai lançar forte instabilidade social e forte precariedade laboral retirando o conceito de despedimento de justa causa da Constituição da República.